1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Olá, eu sou o Mega! Deixe o seu like! Olá, eu sou o Vot! Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos, se inscreva no nosso canal, assinale o sininho da notificação e deixe um comentário lá pra gente que vai ser bem legal, valeu? Valeu! Então vamos começar o jogo, hoje nós vamos dar desfecho na história do Peixinho Comilão. Vai ser bem divertido, vai ser bacana, vai ser legal. Você vai se divertir junto com a gente e vai descobrir o que aconteceu no final com o Peixinho Comilão, falou? Então vamos lá! Peixinho! Peixinho! Vem cá, zote! Não, zote! 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 Zote, zote, zote! Zote, zote, zote! É você que é o zote! O papai que é o zote! É o papai é o que? É o zote! O papai é o zote! O papai é o zote! E eu sou o da... Tenta voltar, eu quero voltar! Não, eu quero voltar! Eu não aguento mais! Ah, eu não aguento! Ai, socorro! Ai, cai no mar! O Peixinho não gostava do mar! Não, zote! Vamos lá, vamos lá, zote! Vamos ganhar todo mundo, zote! Não, beijo, estrelas! Papai, papai, papai! Pope na casa! Tomara! Ia ser legal se a gente conseguisse essas três estrelas aqui! Nunca consegui! Nem eu! Ia ser imédio! Ia ser bacana! Ia ser legal! Ser... Laluca! Ser doido! Olá, eu sou um mega! Olá, eu sou um mega! Olha o peixinho, olha o peixinho com milão! O peixinho com milão está louco! Está louco o peixinho com milão, está louco! Está louco de fome, né? Porque eu estou vendo que ele está comendo tudo! Ó! E é tudo mesmo! Você falou! Ele! Ele falou! É! Tipo, que gostoso, que delícia! Por que eu? Já ficou de bom! Caramba, ele fica cada vez maior! E cada vez ele vai pegando mais coisas para comer, ó! Olha só! Caramba, ele é muito louco, cara! Daqui a pouco ele fica de me escolher de novo! Só que eu consigo ele ficar... Ele fica assim! Caramba, ele já pode comer aves! Ele já pode comer aves! Ele deu em volta! Ah, vamos pegar isso, hein? Tu viu quantos peixes de uma vez só que ele comeu? O que ele vai comer agora? Um mergulhador? Ele vai comer uma pessoa! Peixe não pode comer pessoa, não é? Não é que está louco? O certo é a gente comer os peixes, né? Não os peixes comerem a gente! Isso! Continue assim! Continue assim! Que nós vamos comer todo mundo! Continua como? Como é melhor? Crescendo! Vamos crescer! Vamos comer todos no mar! Um beijinho! Um beijinho! O que é isso? Uma sujeira aqui? Na nossa câmera? Tem uma sujeira aqui? Na nossa câmera? Tem, hein? Vamos tirar esse sujeira? Agora não dá! No momento ele está jogando! E está muito legal! E ele está louco! De fome! Está louco de fome! Está louco de fome! Esse peixe não passa nunca, não? Ei, olha! Alô! Agora tem orca! Uhul! O que ele tem mais aqui? Não tem nada! Não tem nada! Porque não tem nada! Como assim, filhote! Aí! Ali no outro lado! A gente está comendo tudo! Não tem nada do outro lado! Ali! Do outro lado! Eu tenho essa montanha! Porque não tem! Eu tenho uma montanha toda! Ó! Viu só! O que? O poder da bocarra dele! Sim! Cadê o poder da bocata? Ó! O bar passando vai engolindo tudo que vem pela frente! Calma! O que é que eu não vou na baleia? O que é que eu não vou na baleia? Olha! Pode! O que é aquilo? O que é aquilo que a gente viu? Caramba! Eu já estou maior com uma baleia orca! Ei! Vamos pegar tudo! Vamos pegar o que é um duro de baleia? Caramba! Orcas! O que é que eu pego? Cuidado com o dedo aqui na frente da câmera! Porque senão os nossos amigos não ganham a gente! Tá louco! Caramba! É um helicóptero! Tu viu? Olha a boca! O que é aquilo? O que é isso? O que você estou comendo? Uma cidade? Uma cidade? Uma ilha! Sei lá o que é! Sei lá! A gente dá para comer a ilha! Uma ilha! Uma ilha! Vamos pegar a ilha? Vamos na ilha! A gente vai ficar maior do que tudo! Ele não ficou! Ele não ficou! Deixa eu for fácil! Tu viu só? Ei! Deixa eu for fácil, pai! Tá, calma! Só toma cuidado com a sua mãozinha na frente da câmera, meu filho! Pai, eu não consigo subir! Você tem que pegar impulso, meu amor! Isso! Bate no... Ó! Você vem aqui, ó! Eita! Eu errei o caminho! Que nome de alto! Viu? Falta quanto? Falta pouco, filho! Falta pouco? Como é que sabe? Como? Ah, porque eu estou pegando a barrinha amarelinha em cima e enchendo! Enchendo? Como? Por cima da foto da gente, meu filho! Estão descendo aqui amarelo, meu amor! É, meu filho! Ela começa cinza, meu amor! Se ela já está bem amarelinha, é porque ela já está bem chininha, já está chegando perto do que nós! Tá ruim, meu filho, tá? Calma, meu joelho! Não dá! Como que foi pra vir? Hein? Com banho e a porta-pô! Eu estou tentando comer um avião daqueles ali, mas... Ê, consegui! Outro! Submarino, não! Aham! Outro! Você está vendo, galera? Se você quer ser um... Se você quer ser um... É... Se você quer... Quer ser um... É... Um gostinho... Deixa logo o seu likezinho pra cima! Ah, é, meu filho? Um barco de dente comeu um barco de dente. Só um avião agora. Não é. Caramba, ele come tudo. Ele é muito forte. Meu Deus do céu, ele ficou muito, 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 muito grande. A menina foi lá reclamar que o dono da loja, olha só esse peixe que você me deu, está gigante, comendo tudo. E o moço deve ter, eu estou imaginando, mas o que eu posso fazer? Eu não sabia. Aí o peixinho, olha, está dentro do estômago do peixinho. Olha o que ele está comendo. Está juntando não. É verdade. É verdade. Muita coisa, meu. Olha quanta coisa que ele comeu. É. Muito louco. Comeu tudo, 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 tudo isso. Olha lá, é muita coisa. É barco. É orca. Né, filho? É. Boia de sinalização. Casa. Carol. Né? Gente, e olha só. Estamos terminando esse vídeo aqui agora, mais uma vez, mostrando o preparativo que nós estamos fazendo para o jogo do golfinho com o Milão. Se você está com o golfinho com o Milão com a gente, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos, entendeu? Se inscreva no nosso canal, marque lá o sininho da notificação para todos, para poder todo jogo que a gente colocar aqui, você receber aí na sua casa, porque nós fazemos com o maior carinho para que todos vocês vão se divertir com a gente. Falou? Falou. Então, um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.